Música Sim, a gente sabe. Tem horas que parece que o mundo parou. Ou no mínimo, que tá girando em outra velocidade. Dias parecem semanas. Que parecem meses. Que parecem anos. Mas tudo continua lá. Cachoeiras. Montanhas. Mares. Esperando. Esperando você quando tudo isso passar. E vai passar. E nós vamos continuar conectando você com os lugares. Mas principalmente com as pessoas que mais importam na sua vida. Volkswagen. Olá, amigos jornalistas de todo o Brasil. Espero que estejam bem e com muita saúde. Sejam bem-vindos à nossa live do lançamento oficial do Volkswagen Nivus. Dessa vez, exclusiva para a imprensa. Vocês estiveram conosco na live do Volkswagen Play. E claro, eu tenho certeza que acompanharam a nossa live da World Premiere do Nivus. Foi um show de inovação do Brasil para o mundo. O Nivus é um carro realmente lindo, versátil, moderno e super conectado. Hoje vamos apresentar todos os detalhes que faltam do carro para vocês conhecerem. Preços, versões, informações técnicas e muito mais. Eu estou aqui na fábrica da Anchieta, junto com o Pablo Dissi, CEO da Volkswagen na América Latina. Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing. E com o José Loureiro, gerente executivo de desenvolvimento do produto. Como vocês sabem, o Volkswagen Nivus começou a ser produzido aqui na fábrica da Anchieta há pouco mais de duas semanas. Todos os nossos empregados da produção estão seguindo rigorosamente as recomendações de saúde. E a nossa equipe que participa dessa live hoje também. Estamos mantendo distância, usando máscaras, higienizando todos os equipamentos. É assim que tem que ser nesse momento que a gente vive. Ao final das apresentações, como sempre fazemos, teremos uma sessão de perguntas e respostas exclusiva para você, jornalista, conversar com os nossos executivos. Como vocês podem ver aí na tela, é só colocar o seu nome, veículo e ir enviando as suas perguntas para nós. Bom, eu espero que vocês curtam a nossa live de hoje e eu convido agora o Loureiro para falar tudo sobre a parte técnica para vocês. Olá pessoal, bom dia. É um enorme prazer estar com vocês aqui no dia de hoje falando do Nivus. Lembrando a vocês, o Nivus é mais um produto desenvolvido na estratégia modular MQB. O que é variável nessa plataforma? Balanço dianteiro, distância entre eixo e o balanço traseiro. O que é padronizado é a distância do centro de eixo dianteiro até a pedaleira. Em termos de dimensões, o Nivus traz balanço dianteiro 844 milímetros, balanço traseiro 856 milímetros, distância entre eixo 2.566 milímetros e o comprimento total 4.266 milímetros. A altura do Nivus, 1.493 milímetros. Se nós formos falar agora do porta-malas do Nivus, ele tem acionamento elétrico, fechadura elétrica, ele abre bastante, o acesso é muito fácil para carregar o carro e o volume 415 litros. É um diferencial no segmento. Em termos de motorização, o Nivus vem equipado com motor 200 TSI consagrado no mercado, uma transmissão automática de 6 marchas, a Kia 250, Total Flex, injeção direta e turbo alimentado, e são 128 cavalos de potência e 200 Nm de torque a partir de 2.000 RPM. Nova aplicação de ECU do motor e da TCU da transmissão. Com essa aplicação, como vantagem, nós trazemos mais desempenho e mais economia de combustível. Em termos de desempenho, aceleração de 0 a 100 em 10 segundos e velocidade máxima em 189 km por hora, quando abastecido com etanol. Isso é um número fabuloso. Se compararmos com a concorrência, vocês vão ver que os concorrentes mais próximos é em torno de 11,6 segundos, ou seja, o Nivus é 1,6 segundos mais rápido em aceleração do que os principais concorrentes. Se a aceleração é importante, consumo também. E o Nivus, medida o consumo conforme o padrão do Inmetro, faz na cidade com gasolina 10,7 km por litro, na estrada 13,2 e a média ponderada 11,7. Quando abastecido com etanol, 8,4. Pois bem, vamos pegar o exemplo do Nivus abastecido com gasolina, rodando na cidade, qual é a autonomia que ele faz com o tanque de combustível que nós temos. Na cidade ele faz 556 km de autonomia, na estrada 686 km, e se nós compararmos com a concorrência, ele é o melhor da categoria. E autonomia, o que significa? Liberdade. Se a gente considerar a dimensão do nosso país, a gente precisa de autonomia. E é isso que o Nivus oferece ao nosso consumidor. Em termos de chassi, vocês estão vendo a imagem ainda, a plataforma, o Nivus é 27,5 mm mais alto do que o Polo. 17,5 mm vem da família de pneus, 6,65. Os outros 10, vem do conjunto mole e amortecedor que vocês estão vendo na imagem. O tuning é exclusivo de suspensão e direção. Freia disco nas quatro rodas de série. Disco dianteiro de 276 mm de diâmetro. O disco traseiro, 230 mm de diâmetro. O Nivus traz um eixo traseiro de maior rigidez torcional, o que confere ao produto mais estabilidade, mais conforto, mais prazer ao dirigir. O Nivus traz de série ESC, Programa de Estabilidade Eletrônica, e o ASR, em todas as versões. Traz também o Hydraulic Brake Assist, que reconhece uma frenagem de emergência e diminui o espaço de frenagem. Outro item que cabe destacar é o XDS Plus, que traz mais dinamismo nas curvas, você consegue fazer a curva mais rápida e de forma mais segura. Outro item que cabe destacar é o Hill Holds. Ele segura o carro, é o assistente de partida em rampa, ele segura o carro por três segundos no momento que você tira o pedal de freio, o pé do pedal de freio, ou seja, fica mais fácil a condução do veículo. Bom, com todo esse pacote, o espaço de frenagem do Nivus de 100 a 0, é de 35,5 metros, é uma referência no segmento. Vamos ver como que se compara com os concorrentes? Os principais concorrentes precisam de 6 metros a mais para parar o carro de 100 a 0. Isso é uma referência, isso é segurança. Lembra vocês, o comprimento de um carro é da ordem de 4,2 metros, 4,3 metros, ou seja, o carro para um carro antes do que os outros, numa frenagem dinâmica. Outra função que é interessante é a frenagem de manobra. Vocês estão vendo na imagem que tem ultrassom na dianteira e na traseira do carro. Esse sistema de ultrassom monitora nas manobras a aproximação de algum objeto ou de um outro veículo. E no caso, se ele detectar essa aproximação, ele freia automaticamente o veículo, ou seja, segurança. Agora, o grande diferencial que o Nivus traz no segmento é o Adaptive Cruise Control, o ACC. Você programa a velocidade que você quer conduzir o veículo, a distância que você quer conduzir o veículo, e ele faz tudo sozinho, com toda a segurança. Vamos ver? Uma condição segura significa manter a distância do veículo à frente, e é isso que o sistema faz. O Radass faz a varredura da área à frente do Nivus e ajusta a velocidade e a distância. Ele freia ou acelera conforme a necessidade. Bom, junto desse pacote do Adaptive Cruise Control, nós temos o Front Assist. E o Front Assist, o que é? É um radar que monitora a aproximação do Nivus em relação ao carro que está à sua frente. O Front Assist está sempre ativo, diferente do ACC que você pode ativar no momento que você quiser. O Front Assist é como se você tivesse o teu melhor amigo prestando atenção no trânsito sentado ao teu lado. E o que ele faz? Ele freia o carro automaticamente, independente da velocidade que você tiver. Vocês estão vendo na imagem que tem um gráfico, e esse gráfico tem quatro etapas. A primeira etapa, ele dá uma cutucadinha no freio e solta um alerta. E na sequência, ele vai aumentando a força de frenagem até a frenagem total. Ou seja, diferente de outros produtos que tem no mercado, o Front Assist atua desde a velocidade máxima. Ou seja, quando você vai para a cidade, por exemplo, nós colocamos o nome de City Emergency Brake, ou Autonomous Emergency Brake. É o mesmo sistema, mas atua de uma forma um pouquinho diferente. Se vocês estão vendo no gráfico, na parte superior, de 30 a 50 km por hora, ele dá uma cutucada no freio e já vai para a frenagem automática. Se você tiver entre 4 e 30 km por hora, ele solta o alerta e já vai direto para a frenagem máxima, de deceleração. Gostaria de mencionar que ele reage também a veículos parados. Vamos ver o sistema funcionando? O radar monitora a situação de trânsito à frente. É uma função, como eu disse, sempre ativa. Ele ajuda a identificar antecipadamente os riscos. E quando o radar detecta um perigo iminente, o sistema freia automaticamente o veículo. Aí, 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 veio o alerta e o freio de emergência ajudou a evitar a colisão e tudo acaba bem. Ainda junto do ACC, do Front Assist, ele conta quando você está dirigindo o carro, não com o ACC ligado, mas você está conduzindo e você está numa estrada e está dirigindo colado do carro que está à frente, o radar detecta que aquela distância que você está conduzindo não é segura. E ele emite esse alerta visual no painel, que vocês estão vendo a imagem de dois carrinhos com uma exclamação, sugerindo de você aumentar a distância e ter uma distância segura. Ou seja, mais segurança. E por falar em segurança, o Nivus vem de série com 6 airbags em todas as versões. É muita segurança que a gente traz aos nossos clientes. Outro item que é interessante é a indicação de afivelamento de cinto de segurança. Não só sonoro, mas também luminoso, e você consegue identificar qual passageiro não afivelou o cinto de segurança. Outro item que cabe destacar é o Post Collision Brake. O carro, na primeiro impacto, detecta que teve um impacto, freia automaticamente o veículo, evitando colisões sequenciais. Outro item que também cabe destacar, o Nivus reconhece quando o motorista está cansado pelas reações mais lentas da condução do carro. E ele manda uma mensagem no painel, sugerindo uma pausa. Tudo isso é mais segurança que a gente oferece aos nossos clientes. Um outro diferencial do Nivus que eu gostaria de destacar aqui, ele vem equipado de série em todas as versões com faróis em full LED. E claro que para combinar com os faróis em full LED, as lanternas também são em LED. Bom pessoal, muito obrigado e agora eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Tchau! Bom dia, pessoal. Além de um carro completamente novo, com toda essa tecnologia que o Loureiro já explicou, a Volkswagen mais uma vez inova no jeito de lançar e trazer as informações para vocês e para os clientes. Usamos a estratégia digital 360 graus em todas as atividades de lançamento, repensando todo o processo para atender a essa nova realidade. São novidades que passam desde a apresentação através de lives, do treinamento online por meio de plataformas digitais, da venda através do DDX e da possibilidade de ter o carro nas suas mãos com a realidade aumentada. Entrando na onda do New Brand Design, da nova Volkswagen e desse mundo digital, resolvemos mudar o jeito de apresentar para vocês os principais itens do carro, diferente de tudo que já fizemos antes. Vamos assistir agora um vídeo que o Max Frick preparou para nos explicar porque o Nivus é lindo, versátil, moderno e conectado. Olá, hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes o Nivus e todas as razões pelas quais ele chegou para ser o seu new Volkswagen. O Nivus chega em duas versões, bastante completo desde a Comfortline e completasso na versão Highline que é a que temos aqui. Vamos começar com o exterior do Nivus, uma inovação nessa faixa de preço e segmento. Esse design cupê feito aqui no Brasil é o grande destaque do carro. Os faróis dianteiros do Nivus são exclusivamente de Full LED. Tecnologia presente hoje em veículos de categoria premium. E para acompanhar, as lanternas traseiras seguem esse mesmo padrão. Essa cor que vocês estão vendo é exclusiva do Nivus. Para pensar especialmente para ele. É o vermelho Sunset. Além dessa, são mais cinco cores disponíveis. Temos para todos os gostos. Bom, aqui também vocês estão vendo a edição de lançamento do carro que contém um pacote chamado Hero. A pintura do teto é exclusiva em preto, assim como os retrovisores. O logo Volkswagen nas laterais e os apliques externos são em cinza. Essa edição de lançamento pode ser tanto no vermelho Sunset ou cinza Monster. As rodas são de liga leve, com 17 polegadas na versão top de linha e com um design bem exclusivo. Dentro do Nivus, todo o acabamento e também o novo volante chamam a atenção. E é assim desde a versão Comfortline. Em todo lugar que olhamos, notamos essa nova Volkswagen. Um novo logo e uma nova atitude da marca, vindo para o porta-malas. São 415 litros no total. Um grande destaque para veículos desse porte. O Nivus também vem com sistema aquece. É muito prático, útil e seguro no dia a dia. Uma tecnologia que faz diferença, inclusive na hora de ligar o carro. E falando em versatilidade e praticidade, os pelos retrovisores externos são eletricamente rebatíveis. O farol de neblina do carro é de LED, com luz de conversão estática. Entrando no Nivus e vendo também do ponto de vista do passageiro, temos aqui a saída de ar-condicionado de série. Inclusive, temos aqui atrás uma conexão USB. Também como praticidade, o Nivus vem com o tag do Sem Parar de Fábrica. E claro que falando em modernidade, você precisa conhecer o painel digital do Nivus, o Active Info Display. São 10 polegadas de uma tela totalmente digital, de alta resolução. Ele possibilita que você escolha quais informações deseja ver, com muita facilidade. E lançamos com o Nivus o Vox Play. É uma tela touchscreen de 10,1 polegadas, com resolução em HD+. O display é com vidro temperado e proporciona o brilho e a sensação de estar em um smartphone. Aqui temos o App Connect, onde você consegue conectar o seu Apple via wireless ou Android com o cabo. É possível reproduzir um vídeo e até um show. Você também pode acessar o aplicativo Meu Volkswagen, que já vem pré-instalado. Nele, você tem o manual cognitivo do carro. Todas as informações que você precisa, a poucas perguntas de você. É o primeiro Smart Car do Brasil. O Vox Play tem capacidade de armazenamento de 10 GB. E ainda, por ser uma plataforma bastante intuitiva dentro de um carro, o Nivus já conseguiu algumas parcerias bem legais para você. Aqui, você pode ver as informações do seguro do carro pelo app da Porto Seguro. E até ter assistência 24 horas. É possível buscar um estacionamento mais próximo com o app da Estapar. Ou até efetuar o pagamento da Zona Azul em vários locais pelo Vox Play. Além disso, é possível você escutar um livro via audiobook. Ou até pedir uma pizza no iFood a caminho de casa. Mas as novidades são só o começo. O seu new Volkswagen receberá atualizações conforme as parcerias forem aumentando. É um novo jeito de se conectar com o mundo. É um novo jeito de se conectar com você, que é a nossa prioridade. Esse é o Nivus. Lindo, versátil, moderno e conectado. O seu new Volkswagen. Vamos ver novamente em detalhes as versões opcionais dos acessórios? Vou simular para vocês no nosso DDX como um cliente pode visualizar tudo isso. Estou com a versão Comfortline aqui na tela. Primeiro vamos escolher a cor. Aqui nós temos a nossa palheta de cores. E eu posso automaticamente trocar e perceber o resultado automaticamente aqui na tela. Além disso, nós temos, como já comentado pelo Max, apenas um acessório. E aqui a gente pode ver esse acessório. Vocês estão vendo esse íconezinho de informação. Aqui a gente tem todos os detalhes do que compõe esse pacote, que no caso é o Folksplay ETEC. Bom, mas nós temos a possibilidade também agora no nosso DDX de ter também configurações de acessórios. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Aqui estamos com a versão Comfortline. Eu vou dar uma melhorada nesse carro e vou colocar umas rodas mais bacanas. A gente tem aqui uma roda de liga Aro 16. Vejam, automaticamente eu já vejo como o visual do meu carro muda. Além de outros itens de design, como o adesivo lateral e o friso lateral. Enfim, a gente tem aqui a possibilidade de configurar da maneira que a gente quer e automaticamente sentir como o modelo fica. Bom, mas vocês devem estar me perguntando como e onde vai se posicionar o nosso Nivus no mercado. O Nivus entra no mercado para preencher lacunas entre os segmentos hatch e SUV, trazendo em seu DNA uma combinação do que há de melhor nesses produtos para quebrar os paradigmas. É inovador, não só nos quesitos tecnologia e conectividade, mas também é funcional e possui um design de impacto com muita personalidade. No nosso line-up, ele se posicionará entre o Polo e o T-Cross. É uma combinação de sucesso do design cupê arrojado com apelo esportivo e posição de dirigir um pouco mais alta. Tudo isso faz com que esse carro complete ainda mais o nosso portfólio, criando um segmento completamente novo no mercado. Uma nova opção para os clientes brasileiros. E quem provavelmente vai comprar o Nivus? Essas pessoas têm um perfil bem diferente do que havíamos falado para o T-Cross. O consumidor do T-Cross é um consumidor que está em uma fase diferente da vida, mais focado na família. Já o do Nivus tem uma média de idade entre 30 e 35 anos e eles estão antenados em esporte, tecnologia, games, música, carros, gastronomia, viagens e pets. Eles são os Vibrant Millennials. E se vocês acham que eles não compram carros, estudos mostram que eles já respondem por 31% das vendas totais da indústria. Eles sempre optam por ter a tecnologia a seu favor para ajudar no seu dia a dia. E uma coisa muito importante, eles não compram apenas o produto e sim a experiência que ele proporciona. Comparando com o mercado, nós acreditamos que o Nivus não possui um competidor direto. O Nivus realmente chega para inovar. Nesse slide, vocês podem ter uma ideia de quão completo é o Nivus. Montamos uma comparação com alguns potenciais concorrentes. Com todo esse conteúdo, o Nivus traz a democratização de itens premiums que só são encontrados em veículos de categorias superiores. Além disso, ele traz itens exclusivos, como o ACC, controle adaptativo de velocidade e distância e o Volksplay. E comparando o conteúdo dos SUVs de entrada, começando por esse recentemente lançado, o Nivus se destaca em todos os quesitos. Também acreditamos que o Nivus encantará os clientes de hatch premium, pois, além de mais completo, leva vantagem no tamanho e na acessibilidade do porta-malas. Seguindo a estratégia da Volkswagen para os últimos lançamentos, não podemos deixar de lembrar outro diferencial do Nivus. Além disso, o modelo tem as três primeiras revisões gratuitas para todas as versões. Isso representa uma expressiva vantagem em custo de manutenção para o cliente, de aproximadamente R$ 1.600. Além das três primeiras revisões grátis, o Nivus oferece muitas outras vantagens. A cesta básica de peças, que contempla 50 itens, ficará 24% mais barata em relação a seus concorrentes. E o custo no plano de manutenção, até os 60 mil quilômetros, é 46% mais barato do que a média dos competidores. A estimativa do seguro do novo Nivus também é bastante atrativa. Estamos 11% abaixo da concorrência, com o menor índex de 2,5% sobre o valor do veículo segurado. E para finalizar, o Nivus atingiu a melhor nota no ranking Car Group, lembrando que quanto menor a pontuação, menor o custo de reparabilidade. Classificado em uma nova categoria, terá o índice de 16, mantendo o nosso excelente histórico no ranking. 10 modelos Volkswagen estão em primeiro no ranking dentre as 12 categorias avaliadas. Pois é, o Nivus vem mesmo completasso. Lindo, moderno, versátil e conectado. Mas o mais importante, com uma oferta super enxuta. São somente duas versões, Comfortline e Highline. O Comfortline está disponível a partir de R$ 85.890. O único pacote para essa versão é o Volksplay E-Tec, que contém o Volksplay, controle adaptativo de velocidade e distância, sistema autônomo de frenagem de emergência, anti-colisão frontal e o volante multifuncional em couro com shift paddle. Já o Highline custará R$ 98.290. E decidimos lançar uma versão especial com um pacote de design, o Launching Edition. Ele estará disponível exclusivamente nas cores cinza Moonstone e vermelho Sunset. E inclui também teto pintado em preto ninja, retrovisor logo e rodas escurecidas e apliques externos em cor diferenciada. Tudo isso traz uma aparência de mais esportividade para o carro pelo valor de apenas R$ 1.700. Como a nossa estratégia é lançar um carro completo e posicioná-lo com todos os seus diferenciais de conectividade e design, não teremos a versão PCD. Como vocês sabem, a isenção de IPI para clientes PCD é disponível independentemente da faixa de preço. Portanto, para oferecer uma condição desde o início para esses clientes que querem um carro completo, adicionaremos 10% de desconto que, combinado com 7% de isenção do IPI, fará com que o preço de R$ 85.890 da versão Comfortline seja oferecido por apenas R$ 72.346. Uma opção para o cliente de PCD que quer um veículo completasso. E ainda não terminou, temos excelentes benefícios para a pré-venda do Nivus, que estará disponível assim que terminarmos essa live, com um lote limitado de carros. Os primeiros clientes terão uma condição de financiamento especial, sem pagar nenhuma parcela durante um ano. Um ano grátis de seguro da Porto Seguro. Um ano grátis de mensalidade do Sem Parar. E um ano grátis de audiobook doze minutos. Uma condição imperdível que só foi possível por conta dessa parceria inédita. E se nós juntarmos a condição de financiamento especial, sem pagar nenhuma parcela durante um ano. Um ano grátis de seguro. Um ano grátis de mensalidade do Sem Parar. E um ano grátis de audiobook doze minutos. Mais as três primeiras revisões grátis. Realmente, comprar na pré-venda é um ótimo negócio. Corram, pois são unidades limitadas. Outra novidade é que, a partir de agora, estamos também lançando o nosso app de realidade aumentada. O aplicativo estará disponível para vocês baixarem no Apple Store ou na Google Play. Aliás, ele já está disponível neste momento. Esse aplicativo é demais. Com ele, é possível levar o Nivus para onde vocês quiserem. Seja no celular, no tablet, projetar o carro em qualquer superfície, abrir e fechar portas, ter uma visão 360 graus do interior, ver informações dos itens do carro, trocar a cor e até mesmo dirigir. Baixem o app e mergulhem nessa experiência. Chegou o Nivus, o seu new Volkswagen. E, para iniciarmos a pré-venda agora, vou mostrar para vocês, em primeira mão, a nossa campanha que será divulgada a partir deste momento. Obrigado. Esse é o Nivus, o modelo revolucionário da nova Volkswagen. Ele tem um design incrível e o novíssimo Volkswagen, um sistema multimídia com tela de 10 polegadas. Vem aproveitar a pré-venda com um lote exclusivo cheio de benefícios. Um ano de seguro grátis, um ano de tag de pagamento para pedágios e estacionamentos, um ano de audiobooks e um ano sem pagar parcelas. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Chegou o Nivus, seu new Volkswagen. Caros jornalistas, bom dia. É uma grande satisfação estar com vocês no dia de hoje em mais um evento virtual para a apresentação do Nivus. Iniciamos o lançamento digital do Nivus com duas lives que reuniram juntas uma audiência de mais de 150 mil pessoas, espalhadas por 56 países do mundo. Com o lançamento do VoxPlay, entramos numa nova era em conectividade, streaming e serviços, com uma loja exclusiva de apps fazendo do Nivus o primeiro smart card do país. Também apresentamos mais sobre nosso processo de digitalização das vendas. Um pilar fundamental no lançamento do Nivus. E a relevância do DDX, a nossa concessionária digital, na aproximação com os nossos clientes. O DDX está hoje presente na maioria das concessionárias do Brasil. Quatro em cada cinco pontos de vendas no país. Contam com essa tecnologia atualmente. E a campanha de pré-venda inédita também será totalmente digital. Vai oferecer muitos benefícios para os primeiros clientes que comprarem o Nivus. Outra novedade em nosso aplicativo exclusivo de Realidade Aumentada, onde todos vocês poderão conhecer o Nivus ou apresentá-lo a seus amigos e familiares, na segurança e conforto de suas casas, onde quer que estejam de maneira prática e muito realista. E no dia de hoje apresentamos a todos vocês em detalhes os principais atributos do Nivus em termos de tecnologia, segurança e eficiência. O Nivus é o coração desta nova Volkswagen. De aqui do Brasil, projetamos um carro global para fazer sucesso nos mercados mais competitivos do mundo. O Nivus foi desenvolvido de forma 100% digital, sem a necessidade de um protótipo físico em nenhuma de suas fases, diminuindo o tempo do projeto em 10 meses. Gostaria de mostrar para vocês um vídeo de como foi feito este trabalho. Música 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 OneBus é exatamente o que o consumidor moderno quer. Ele é resultado de inúmeras clínicas com nossos clientes e concessionários na América Latina e também na Europa. Mas ele também é resultado de um trabalho em equipe de todas as áreas da empresa que mesmo durante a pandemia trabalharam, seja na segurança de suas casas, seja em nossas fábricas, para cumprir com o cronograma de lançamento do Nibus. Retomamos a produção em nossa fábrica Anchieta, onde estamos aqui hoje, e nas outras cinco fábricas que temos na América Latina, adotando todas as medidas de segurança para os nossos empregados, garantindo a saúde e a proteção de todos. Já estamos com a maior parte das nossas concessionárias em pleno funcionamento em todo o Brasil, o que nos deixa otimistas neste momento, da retomada de todos os nossos negócios. Também em nossos concessionários, adotamos um pacote de medidas de higiene e limpeza, com base nos protocolos estabelecidos pelos estados e municípios, oferecendo saúde e segurança para os nossos clientes. O Nibus tem um papel muito importante nessa aceleração de nossas vendas e no retorno dos clientes às nossas lojas. Temos visto uma ótima repercussão sobre o Nibus, entre nossos concessionários, fornecedores, empregados e também na mídia. E gostaria de aproveitar e agradecer o apoio de vocês, amigos jornalistas. O Nibus é a cara desta nova Volkswagen. Um carro lindo, versátil, moderno e conectado. Um grande abraço a todos os presentes durante o evento de hoje e muito obrigado por nos acompanhar e ajudar a escrever mais este capítulo da nova Volkswagen. Muito obrigada, Pablo. É motivo de muito orgulho para o nosso time de comunicação e imprensa liderar o lançamento do Nibus 100% digital. Agora eu convido você, o Gustavo e o Loureiro, para a gente começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu já tenho aqui perguntas que o pessoal foi me mandando. A primeira para o Gustavo veio do Boris Feldman, do Leandro Alvarez e do Raimundo Couto. A pergunta é, haverá uma versão esportiva GTS? Obrigado pela pergunta. Bom, Boris e todos os demais que fizeram a pergunta, a gente acha que o line-up atual com o Fortline e Highline, com o pacote que nós acabamos de apresentar para vocês, está bastante completo e super adequado. Inclusive, na versão de Lauting Edition, ele deixa esse ar de esportividade e nós acreditamos que não vale a pena, nesse momento, termos uma versão GTS ou R-Line para esse modelo. A gente acha que o carro já tem muito caráter esportivo, já traz com ele muito desse crossover coupé e com esse pacote de design, que é o Latin Edition, a gente acha que atende muito bem aos desejos do consumidor do Nifus. Muito bom. Loureiro, João Anacleto, quer saber se o conjunto motor e câmbio é exatamente igual ao do T-Cross 200 TSI ou se houve alguma mudança de ordem técnica? Obrigado, João, pela pergunta. Sim, tiveram mudanças de ordem técnica, como eu mencionei anteriormente, a aplicação da ECU do motor e a aplicação da TCU do motor foram feitas específicas para o Nifus e isso dá uma característica diferente no desempenho, mas os valores são excepcionais de aceleração, retomada e consumo de combustível. Vários jornalistas, essa para o Pablo, estão perguntando, se trabalhando apenas em um turno, a Volkswagen está pronta para entregar todas as unidades do Nifus a partir de agosto? Bom dia a todos, mais uma vez. Nossa produção está trabalhando em diferentes turnos, deixa eu esclarecer, por região. Por exemplo, em São José dos Piñais, nós estamos trabalhando em dois turnos. Aqui na Anchieta e em Tabaté, estamos trabalhando em um turno. E nossa fábrica de São Carlos, de motores, tem algumas áreas que trabalham em um turno e outras áreas que trabalham em dois turnos. Ou seja, nós estamos trabalhando em turnos dependendo da demanda, tanto do Brasil como para exportação, pode ser na Alemanha, para México ou para a região da América Latina. E nós achamos que sim, vamos dar conta da produção. E caso que o mercado retome, estaremos preparados para agilizar nossa produção em qualquer fábrica de nossa região. Gustavo, o Paulinho Brandão está perguntando como e em que categoria o Nifus está classificado. Fastback, crossover ou SUV? Obrigado pela pergunta, Paulinho. Bom, o Nifus, como eu coloquei na minha apresentação, ele vem inaugurar um novo segmento. Ele é desenhado como sendo um crossover cupê. A gente acredita que ele vai se posicionar para conquistar consumidores, especialmente dos SUVs de entrada e também dos hatch premiums e dos sedans premiums. Então, a gente acha que ele vai ser realmente uma novidade no mercado. Um carro que vem para inaugurar um novo segmento e, especialmente dos SUVs de entrada, é onde a gente acha que verá a maior quantidade de clientes para adquirir o nosso Nifus. Gustavo, para você ainda, o Fernando Miragaia está perguntando se há planos do Nifus receber algum outro tipo de motorização, por exemplo, 1.6 MSI ou câmbio manual? Não. A gente, sobre a questão do manual, eu até gostaria de comentar com vocês algo. A gente, inicialmente, pensou em ter uma versão manual, não na motorização 1.6 MSI, mas na versão 200 TSI também. E chegamos a desenvolver essa versão. Mas, em pesquisas, primeiro com clientes e depois também com os nossos concessionários, e não só do Brasil, mas também de toda a região aqui na América, a gente chegou à conclusão que o mix seria inexpressivo e decidimos deletar essa versão. Então, a resposta para você é não. A gente está muito satisfeito com a motorização 200 TSI e com o câmbio automático, que também nesse nível de preços hoje, especialmente no mercado brasileiro, a gente acredita que a demanda é por carro automático. Muito bom. Pablo, o Renato Rossi está pedindo um pouco mais de informação de como está a produção do Nibus nesse momento. Renato, bom dia. Olha, a produção está ótima. Deixa eu contextualizar um pouco. Nós planejamos esse lançamento digital já desde o ano passado. E nós antecipamos em oito semanas o lançamento do Nibus. Na realidade, está planejado para ser lançado em agosto. E o motivo dessa antecipação, primeiro, é o bom trabalho do time da Volkswagen de todo o Brasil. E, segundo, esse lançamento digital. Nos lançamentos anteriores de qualquer carro, você tinha que produzir e enviar os carros para as concessionárias, para os jornalistas, para todos os públicos. Nesse mundo digital, que nós já pensamos lá atrás, nós pensamos de uma forma diferente de fazer o lançamento digitalmente, fazer a pré-venda de forma digital, e os carros estão sendo produzidos já das últimas semanas e estarão sendo entregues para vocês, jornalistas, desde a semana passada e para as concessionárias já nos últimos dias. Isso aí, Pablo, a gente trabalhou bastante. Agora, Gustavo, Marcelo Ramos, a chegada do Nibus exigirá mudanças na linha do T-Cross e do Polo, como ajustes de versões e preços? Obrigado pela pergunta. Não, a gente acredita, como eu falei bastante na minha apresentação, que o consumidor do nosso Nibus é um consumidor diferente do consumidor do T-Cross ou do Polo. Então, nós não pretendemos fazer nenhuma alteração no nosso line-up, quer seja de versões ou de opcionais, porque a gente acredita que tem espaço dentro do nosso line-up com o Nibus para a gente conquistar novos clientes. Essa é a nossa aposta com o Nibus e, por isso, não acreditamos ser necessário fazer qualquer tipo de alteração nas versões do T-Cross ou do Polo. Pablo, a nossa querida Cleide Silva estava querendo saber como a empresa vai lidar com o excesso de pessoal, tendo em vista a projeção de queda de 40% na demanda esse ano. Vai prorrogar as medidas da MP936 ou vai negociar cortes com o sindicato? Bom dia, Cleide. Deixa eu dar um resumo de como está o mercado, primeiro. No mês de junho até no dia de hoje, o mercado caiu, verso junho do ano passado, 37%. E nós da Vox caímos 31%, ou seja, estamos ganhando maior participação. Quando nós olhamos o ano completo, de janeiro até junho, dia de ontem, o mercado caiu 38% e nós caímos 34%, ou seja, estamos ganhando participação. Nós precisamos fazer nosso trabalho e continuar crescendo nossas vendas de uma forma rentável aqui no Brasil e na América Latina. E com certeza, Cleide, nós vamos precisar de todas as medidas de flexibilização, tanto as do governo como as conversas que nós temos com o nosso sindicato, com flexibilização laboral, como nós já estamos implementando atualmente. Então, com certeza, eu não espero que o mercado reaja de uma forma em V, como está acontecendo na China, ou mesmo nos Estados Unidos, e acho que sim, nós vamos precisar de maior flexibilidade nos próximos meses e até possivelmente no próximo ano. Loureiro, Fabinho Doyle está perguntando se o Nivus passou pelo crivo do Latin NCAP e qual foi o resultado. Oi, Fábio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Nós desenvolvemos o Nivus, como você pode ver pela apresentação, preparado para atender todos os requisitos do Latin NCAP, assim como outros produtos que nós lançamos recentemente. No momento que o Latin NCAP desejar fazer o ensaio, o carro está preparado. Loureiro, mais uma aqui para você, do Paulo Cruz. Acho legal falar ainda sobre segurança. Quais equipamentos de segurança estão presentes na versão de entrada, no Comfortline? Eu vou pedir ajuda também ao Gustavo, mas nós temos ESC, é série, nós temos o ACC, é uma opção, junto com o Front Assist, é a única opção, certo, Gustavo? Exatamente, Loureiro, a única opção é o ACC. Então, você vê que o carro é recheado de tecnologia e de segurança. O sistema de freio é o mesmo do Highline, do Comfortline, ou seja, o carro, seis airbags de série, ou seja, o carro é muito protegido. Se você me deixa complementar, Loureiro, o ACC é opcional na versão Comfortline, de série na versão Highline, e também nesse opcional que a gente construiu para a versão Comfortline, a gente tem o AEB, que é o freio de emergência em cidade. Para o Pablo, tenho aqui uma pergunta do Paulo Rogério. Em um mercado concorrido como o dos SUVs médios, a Volkswagen pensa em levar o Nibus à liderança, ou tem outra meta nos planos? Bom dia, Paulo. Você sabe muito bem que nós, como empresa, demoramos um pouco para lançar os SUVs. Demoramos quase uns 12 anos, né? Mas quando entramos no mercado, já há alguns anos, entramos para jogar pesado, de forma muito competitiva, com ótimos produtos. E esse carro, tão bonito, tão moderno, tão conectado como o Nibus, é uma das primeiras vezes em muitos anos que nós antecipamos a tendência do mercado. E nós antecipamos, eu acho, por alguns anos versus a concorrência. Então, acredito que esse carro vai ser um grande diferencial para a nossa empresa, não só pelas vendas, mas também pela forma como foi desenvolvido pelo time daqui do Brasil, não só do design, também da parte de tecnologia e a parte de novos negócios com o Vox Play. Então, eu acho que nós temos tudo para aumentar nossas vendas. Obviamente que quando olhamos a liderança, nós olhamos a obra completa. Você sabe que nós temos uma participação de mercado em todo o nosso portfólio, de quase 95% de presença no mercado brasileiro, que somos uma das empresas com maior participação de mercado em termos de portfólio de produto aqui no Brasil. Muito bom. Gustavo, a Gil Brandão está perguntando quando a versão PCD estará disponível para pedido. Obrigado pela pergunta, Gil. A Gil sempre super antenada com esse mercado de PCD. Bom, eu falei para você, Gil, a gente não tem intenção de lançar uma versão despojada, uma versão com menos opcionais para a PCD. E a nossa estratégia é muito clara. É um pacote de versões e opcionais bastante enxuto, por isso que nós temos apenas duas versões, apenas um opcional, para ter um carro super completo. E o que a gente está fazendo é adaptando a nossa estratégia, que a gente acredita ser correta, de posicionar o carro com vários opcionais, entregando toda essa conectividade, todo esse design para o consumidor, oferecendo a condição de IPI, que já existe para todos os carros, independente da faixa de valor, com o desconto adicional nosso de 10%. E assim a gente acha que a gente terá uma oferta bastante boa para o cliente de PCD que quer um carro mais completo. Afinal de contas, a gente sabe também, e você sabe muito bem disso, que eles colocam muitos acessórios, posteriormente, porque eles não ficam felizes com o carro, não ter todos aqueles itens que eles estavam procurando. E por isso a gente acha que tem uma oferta bem balanceada. Lembrando também que nós hoje estamos fazendo um esforço muito grande para atender toda a demanda de T-Cross que a gente teve com a versão Sense, que é um grande sucesso, líder no segmento nesse mês, e que está andando muito bem. Então a gente, aqui com essas duas estratégias, a gente acredita que está bastante correto para atender os desejos do consumidor que tem a possibilidade de comprar nessa modalidade. Gustavo, ainda com você, tem aqui umas duas ou três perguntas. A Jaqueline Santana pergunta que horas começa a pré-venda? Já começou. Pode entrar no site que já está disponível, a gente já está vendendo. Eu espero em algumas horas já dar boas notícias aí de vendas. Bom, o Pedro Kutner e o André Barros estão querendo saber a expectativa de volume de vendas mensal do Nivus e o mix entre as versões. Bom, a expectativa é super positiva. A gente, normalmente, em situação normal, a gente não comenta os volumes. Essa é uma estratégia, é uma estratégia da Volkswagen. Ainda mais nesse momento de mercado, o Pablo acabou de expor aqui todas as dificuldades que a gente está vivendo e como é difícil, nesse momento, fazer planejamento. Então, eu diria para você, é muito complicado fazer qualquer tipo de previsão. Normalmente, a gente já não faz. Mas o que eu posso dizer a você e garantir é, o Nivus será um carro protagonista no mercado. Nós estamos trazendo um carro aqui que terá um volume importante e eu tenho certeza que vai se posicionar como um dos carros mais importantes do ranking de carros mais vendidos no Brasil. Mais uma para você, Gustavo. O nosso amigo Antônio Carlos Silva está... Por que o consumidor do Nivus não é o mesmo do T-Cross? Bom, Antônio, nas pesquisas que nós fizemos para identificar quem era o consumidor do Nivus, a gente chegou à conclusão de que ele é um consumidor mais jovem, como eu comentei na minha apresentação, e resgatando um pouco entre 30 e 35 anos, que está num momento de vida diferente de outros consumidores, como, por exemplo, o T-Cross, que está num momento mais família. É um jovem que tem, normalmente casado, com uma renda média bastante interessante e que tem uma atitude de vida que procura essa esportividade que a gente traz no Nivus, também com a dirigibilidade dos hatchbacks e com uma posição de dirigir mais alto. Por isso, a gente acredita que colocaremos no mercado realmente um novo segmento, inauguraremos um novo tipo de veículo que hoje não está disponível e eu tenho certeza que nos próximos meses a gente vai ter a real noção do sucesso desse carro no mercado. Lorena, uma pergunta para você do Fábio Perrota. Há opção de troca de marchas por meio do paddle shifts ou só na alavanca? Olá, Fábio. Obrigado pela pergunta. Sim, nós temos a opção de troca no volante. O volante é com shift paddle, dá mais esportividade e mais dinamismo na condução. Lembra você que essa transmissão faz as trocas de marcha de uma forma bastante rápida. Então, a condução do carro é muito prazerosa. Pablo, uma pergunta, outra pergunta do Sérgio Quintanilha para você, para você falar um pouco mais sobre o que significa a nova Volkswagen. Olha, a nova Volkswagen é um processo que nós começamos uns três anos atrás, de que é uma forma de trabalhar muito mais próxima, primeiro dos consumidores. Você já escutou no dia de hoje, e acho que nos últimos três anos, que nós fazemos muitas pesquisas, não só com consumidores brasileiros, mas também com consumidores de toda a região da América Latina. Então, essa conexão que nós temos com o consumidor, pensar, planejar para o consumidor, é fundamental. Também acho que ficou nítido nos últimos anos o relacionamento que nós temos com todos os stakeholders, a forma que nós comunicamos com vocês, jornalistas, com nossos funcionários, com o sindicato, com o governo, de uma forma muito mais leve, muito mais direta. Então, essa nova Volkswagen é uma mudança cultural de como nós trabalhamos na empresa. Claro que nós não atingimos todos os objetivos. Mudança cultural demora tempo, eu acho que nós avançamos muito nesse tempo, mas ainda temos muito para caminhar e muito para melhorar. Muito bom. Gustavo, Emílio Camanzi, boa pergunta. A versão Highline vem sem opcionais, apenas com o pacote de lançamento? O pessoal acho que não está acreditando, né, Gustavo, nas nossas novas versões. É isso mesmo. Você pode acreditar. Sem nenhum opcional, apenas com esse pacote de design que a gente chamou de Launching Edition, para dar um toque mais esportivo no carro. O resto é tudo de série. Tudo que o Loureiro apresentou aqui já vem de série no carro. E o único opcional realmente é o Launching Edition. A gente está bastante feliz e seguro com essa estratégia, porque como o Pablo acabou de comentar, antes da gente realmente bater o martelo sobre isso, nós pesquisamos muito com os clientes e muito, neste caso especificamente, com os nossos concessionários. A gente fez um workshop aqui na Ancheta, onde nós trouxemos vários concessionários importantes de todas as regiões do Brasil e eles corroboraram essa estratégia. Então, a gente está muito seguro de que essa é a estratégia correta. Deixa eu complementar, Priscila. E volto à pergunta anterior, da nova forma de trabalhar da Volkswagen. Então, como já o Gustavo falou, nossa ideia original era lançar o carro manual. E nós aqui, nesta sala, um ano e meio atrás, fizemos reunião com concessionários de toda a América Latina e outros públicos, e outros públicos, funcionários, enfim, vários públicos relacionados a esta nova Volkswagen. E após ouvir eles e elas, nós decidimos mudar nossa estratégia, nós decidimos antecipar e melhorar mais a parte digital do lançamento. Então, essa proximidade e essa forma de trabalhar, isso que nós precisamos continuar melhorando. Claro que fizemos muito avanço e muitas melhorias nos últimos tempos, mas acho que temos muito mais para melhorar nos próximos anos. Muito bom. Pablo, ainda o Fabiano Mazeu está perguntando quando começa a exportação do Nibus. Bom dia, Fabiano. Como será nosso programa de produção e lançamento de mercados? Obviamente, hoje estamos lançando o Nibus. O foco nos próximos meses será aqui no Brasil. Na Argentina, o lançamento está planejado no final do segundo semestre deste ano, ou seja, que nos próximos meses já começaremos a exportar o Nibus para a Argentina. E para os demais países da região da América Latina, no início de 2021, estaremos exportando os carros para lá e faremos os lançamentos durante o primeiro semestre de 2021. Pablo, pegando o carona na tua resposta, aqui o Henrique Rodrigues está perguntando se vai ser enviado. Quais são os países? Se você puder mencionar alguns dos países que vai ser exportado o Nibus. Bom dia, Henrique. Nós vamos exportar para todos os países da América Latina e até México. México, em nossa organização, não está dentro da América Latina, mas também temos planos para exportar ao México. E aí inclui Peru, Bolívia, Colômbia, Chile, Centro-América, o Caribe. Então, todos os países da América Latina, mais o Caribe, mais Centro-América, estão incluídos nas exportações. Aqui, acho que o Loureiro, mas acho que o Gustavo também complementa, uma pergunta do Jason Guedes. As tecnologias do Nibus, principalmente o ACC, podem chegar para outros modelos? Obrigado pela pergunta. O ACC é uma tecnologia que está na estrutura modular MQB. Então, todos os produtos que estão nessa estrutura modular MQB têm acesso a essa tecnologia. No momento que tiver uma demanda de mercado, a empresa está preparada para trazer isso aos consumidores. E complementando o que o Loureiro acabou de falar, por ser uma plataforma MQB, óbvio que a gente, assim que perceber que existe uma demanda sobre esse item de segurança, nos outros produtos nossos, claramente Polo, Virtus ou T-Cross, que já tem, na verdade, a gente pode, obviamente, agregar, não só no produto, mas também mais versões, se esse for o caso. Isso é o consumidor que decide. Nessa hora, se ele disser quero, a gente vai colocar. Bom, pessoal, estamos chegando aí ao final. Acho que eu tenho mais uma ou duas perguntas. Gustavo, uma pergunta aqui do Fábio Aumento para você. Existe alguma perspectiva de vendas segmentadas entre consumidores masculinos e femininos? Olha, eu acho que no Nibus, as pesquisas mostraram isso para nós, a gente vai ter uma segmentação muito similar entre o que é o público masculino e feminino, muito balanceada. Aliás, isso a gente já está vendo a confirmação através do resultado dos vídeos que a gente já lançou no mercado. Eu relembro a vocês que nós lançamos uma série de vídeos explicativos do produto, o que a gente chama de Walk Around, que foi feito junto com o Caio Castro, e a gente já tem a audiência desses vídeos. E nessa audiência que nós estamos avaliando, tem uma pequena predominância de masculino, mais 52%, ou seja, muito, muito balanceado. A gente acha que esse carro, por ser tão jovem, por ter esse apelo de design tão forte, ele vai atender muito bem o público masculino e feminino. Bom, eu tenho aqui uma pergunta do Flávio Silveira. Eu acho que o Gustavo pode falar. Agora a gente tem uma linha completa, Apolo, Nibus, T-Cross, e ele está perguntando quando vai ser preenchido entre o T-Cross e o Tiguan Space. Cuidado, hein, Gustavo, pegadinha. T-Cross e Tiguan Space. Olha, a gente tem mais lançamentos pela frente, e na hora que esses lançamentos chegarem, a gente vai conversar. Eu não quero responder para você, porque não posso, mas a gente está atento a tudo que é necessário, e como o Pablo já anunciou várias vezes, tem 20 lançamentos. Então, vocês podem imaginar que tem alguma coisa para chegar aí. Bom, pessoal, estamos encerrando a nossa live de lançamento do Nibus, exclusiva para a imprensa. Eu quero agradecer a todos vocês que nos prestigiaram hoje, de todas as regiões do Brasil. Em breve, vocês terão a oportunidade de dirigir o Volkswagen Nibus, um carro que realmente inaugura um novo segmento no nosso país. Muito obrigada. Fiquem bem. Galera, fica por aí que a gente vai ter perguntas e respostas agora. Não vai embora, não. Lá vai continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 site o site da Volkswagen lá tem um link para pré-venda que se eu não me engano você tem que colocar o seu e-mail colocar seus dados para você receber justamente as informações então corre lá para o site da Volkswagen e se você está interessado no Nivus corre porque é uma ação que vai durar aí e a gente não sabe quanto tempo vai durar então já garante o seu Nivus agora se você gostou do preço e o preço está um preço competitivo mesmo e você quer levar todos esses benefícios que a gente está falando aqui corre lá, já corre no site da Volkswagen preenche todos os campos lá que tem quando você abre o site da Volkswagen o que aparece é o Nivus e ali tem um link para você clicar e conhecer mais o carro, você coloca suas informações e já começa a falar com o pessoal para garantir o seu Nivus eu queria voltar aqui para o começo da apresentação para a gente falar um pouco do carro para quem está chegando agora, vamos lá o Alan está aqui, Sérgio Giba, Jorge, muito obrigado a todo mundo que ficou aí acompanhando a live inteira, espero que vocês tenham gostado o Colorado vamos ver aqui vamos recapitular aqui o que é o Nivus, justamente o motor dele é o 200 TSI câmbio automático de 6 marchas 128 cavalos, esses números são com etanol 200 Nm com etanol 0 a 100 em 10 segundos e ali a velocidade máxima 189 km por hora e também a questão de consumo eles liberaram os números do Inmetro com gasolina 10,7 na cidade 13,2 na estrada com etanol ele faz 7,7 na cidade e 9,4 na estrada e o que eles salientaram também que é com esse consumo baixo, um tanque é grande você consegue até quase 700 km, 686 km de autonomia na estrada com gasolina então apesar de ser um carro com porta-malas grande você for pegar a estrada tanto com etanol, o etanol é mais de 500 km mas com gasolina também está aqui cheio você consegue chegar muito longe freio também a parte de freio dele de segurança freio a disco nas 4 rodas ele é mais alto ele usa a plataforma MQB mas ele é ele é mais alto que os outros carros da família MQB que usam essa plataforma justamente por todo o reforço e na parte da suspensão dele para ele ser esse crossover coupé que é como eles chamaram o carro e aí na parte de equipamento ele tem a ASR que é a parte de tração controle de estabilidade de série ele tem um sistema de o HBA que é a parte de frenagem se você não consegue uma frenagem de emergência se você não consegue colocar toda a pressão no pedal ele vai te ajudar a aumentar a pressão na linha para você ter uma frenagem mais constante e segura ele tem a parte de bloqueio de diferencial eletrônico então quando você faz uma curva ele entende que a frente do carro pode escorregar ele vai frear a roda de dentro para o carro girar melhor e você conseguir contornar as curvas ele tem o Hill Holder que vai parar o carro na subida e é interessante que eles falaram que eles chegaram a cogitar um carro com câmbio manual e desenvolveram o carro manual mas pelas pesquisas por todo mundo aí que está interessado no carro eles colocaram o carro só com câmbio automático que é o que o público queria mas eles desenvolveram isso mas só câmbio automático que é o que a gente que eles perceberam que o público queria e a parte de frenagem é interessante também porque eles falaram de número de frenagem e é legal a gente falar disso porque a gente fala ah um freio melhor freio melhor o freio legal é da gente falar de números então o 100x0 o 100x0 é tipo uma frenagem que era super susto que você tomou na estrada você está vindo na estrada e você vai do 100x0 para tentar não bater no carro da frente porque você não quer desviar o ABS também vai ajudar você a desviar mas a distância faz muita diferença e de 100x0 35,5 metros e aqui a concorrência acima de 41,9 então essa diferença de 6 metros é mais de um carro então é a diferença de você atropelar uma pessoa de você bater no caminhão ou bater numa mureta então faz diferença assim não são só 6 metros 6 metros é a diferença de você bater ou não de você chegar e encostar ali ou não outra parte que eles falaram também que é legal de segurança é a parte de frenagem de manobra que é quando você está saindo de uma vaga de garagem ele tem sensores do ponto ali que você não está vendo e ele funciona ali de 1,5 a 10 km por hora então se ele percebe que está vindo um carro que você ainda não consegue ver porque você está saindo da vaga ele mesmo freia e aí ele tem o que é exclusivo na categoria nessa faixa de preço não tem que é o ACC que é esse controle automático da velocidade de cruzeiro controle adaptativo da velocidade de cruzeiro então você vai determinar uma velocidade ele vai seguir essa velocidade mas se entrar um obstáculo a gente está vendo aqui passando o vídeo se entrar um obstáculo a frente a sua frente esse carro vai medir a distância vai frear e vai manter uma distância segura para o carro da frente depois que esse carro sair vamos dizer que esse carro estava a 90 por hora você quer andar a 100 que é o limite da via esse carro sai você volta a andar em 100 km por hora então esse é o controle adaptativo que também está ligado a parte de alerta de distância então quando você está andando na estrada ele vai te alertar olha você está muito perto do carro da frente então também a distância vai aparecer no painel para você para você justamente saber olha eu estou muito perto do carro da frente para você saber que aquela distância se houver algum problema você não vai ter tempo hábil de fazer a frenagem total então ele te avisa disso para você manter uma distância segura ele também tem a parte de frenagem de emergência com o radar que funciona de duas maneiras tanto na cidade quanto na estrada na cidade ali nos 50 km por hora ele vai fazer uma cutucada no freio para te dar uma alertada e depois vai frear totalmente se ele perceber que você vai bater em um outro carro parado ou algum obstáculo alguma pessoa e também abaixo disso ele vai frear totalmente ele vai prevenir que você passe por um acidente seis airbags de série também é legal falar que ele tem o alerta alerta de cinto afiberado no banco traseiro que é bacana também quem tem criança sabe que isso é importante ele tem o pós-collision break que é uma coisa que a Volkswagen coloca nos carros dela e nem todo mundo fala pós-collision break é justamente depois que há uma colisão por qualquer motivo que houve por exemplo você bateu numa mureta por qualquer motivo que não importa agora você bateu a Volkswagen percebeu que quando muitos dos acidentes acontecem depois que a pessoa bate por exemplo você bate numa mureta e volta para dentro da estrada a pessoa fica desacordada ou você bate no canteiro central e vai para outra via porque a pessoa desmaiou está assustada e o carro está desgovernado então esse pós-collision break freia o carro ele entende que você teve uma colisão abriu o airbag e ele vai frear o carro até pouco mais de 10 km por hora para você não correr o risco de invadir uma outra pista ou cair de uma ribanceira então essa é uma coisa que a Volkswagen coloca em vários carros e eu queria salientar que o Nivus tem também porque é uma coisa que o pessoal já esquece que é importante ele tem também a parte de detector de fadiga que é legal também para ele ver os inputs como que você está andando e falar assim olha você está andando muitas horas está fazendo poucas coisas está mexendo de uma maneira diferente aqui muito sonolenta no volante e tudo ele percebe isso e fala dá uma descansada bem legal também e de série de série é uma coisa que é difícil de ver de série faróis full LED de série e a lanterna de LED também e a parte do Neblina é LED no Highline então essa parte é legal também ser full LED de série então são duas versões como a gente está falando Comfortline e Highline e a gente vai ter essa layout essa versão de lançamento ela tem a parte do teto preto retrovisor preto e a parte dos apliques ali os logos a grafia tudo a parte de identificação do carro em cinza então ah e também essa versão layout ela tem duas cores ela pode ser no cinza ou esse vermelho que é um vermelho exclusivo do Nivus que é o vermelho sunset que é legal também então o volante é o mesmo para as duas versões esse volante novo que é um volante novo e também tem toda essa parte de comunicação essa nova essa logo da Volkswagen ficou renovada ela ficou mais fininha mais leve visualmente falando de design aqui então o volante estreou e esse carro estreia toda essa comunicação nova da Volkswagen que mais ah ele tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro que é muito bom tem já vem com o tag do Sem Parar igual eu te falou ah e o Active Info Display que é essa tela de 10 polegadas essa tela de 10 polegadas que é bem legal a gente já conhece em outros carros da Volkswagen faz muito sucesso então aqui também a gente tem isso disponível no Nivus e tem e também o VW Play de 10,1 polegada mas o VW Play ele é ele é uma coisa muito legal eu convido vocês a experimentarem quando o carro quando vocês puderem ter contato com o carro mas assistam também vídeos aqui no site da Volkswagen tem umas demonstrações do VW Play no meu canal também tem tem vários vídeos que é como que é rápida como que é rápido o VW Play a Volkswagen entendeu que nós todos nós independente se o seu celular é barato ou caro todos nós mexemos com essas telas que são muito rápidas muito precisas e geralmente a gente não consegue achar isso em todos os automóveis todos os automóveis não tem essa tela tão boa tão rápida então eles fizeram a tela fizeram a tela do VW Play para imitar um tablet para imitar um celular tanto na parte de comunicação dela de lógica quanto na parte do touch dela então eu convido vocês a experimentar a ver que há uma tela muito rápida muito clara para dar essa experiência realmente de smartphones querem que você e eu já experimentei sim realmente você tem uma experiência de smartphone é bem legal e outra coisa legal do do dessa parte do VW Play não é só essa parte de conexão essa arquitetura eletrônica que é toda legal você tem a parte da Apple você pode conectar agora o Apple fazer o Apple CarPlay sem fio que é uma tecnologia que está só para o Apple agora em breve imagino que a Android também vai ter isso a Google vai disponibilizar isso mas a Apple já disponibiliza e no Nivus você já tem e ele tem 10 GB de armazenamento interno que é legal também para você poder guardar arquivos dentro do carro para quando você quiser ver vídeo alguma coisa que você quiser deixar já no disco do carro você pode acessar a qualquer momento 10 GB é bastante coisa e o VW Play que é bacana também ele tem a parte de parcerias então você pode ter os aplicativos ali dentro e que funciona de uma maneira junta simbiótica com o sistema o que é muito legal então você pode por exemplo monitorar a parte do seu seguro no VW Play você tem toda a parte de Estapar que é essa empresa que agiliza pedágios e também estacionamento e aqui em São Paulo muito importante para quem tem a zona azul que é quando você estaciona na rua essa parte de estacionamento que você tem que pagar e identificar para justamente não tomar uma multa você pode fazer pelo carro também e também você pode pedir comida então você pode o iFood como que funciona você está indo para casa você está dirigindo você não pode pegar no celular não faz sentido então você pode usar o aplicativo que está no VW Play do iFood já encomendar a comida e como esse aplicativo do iFood no Nivus está alinhado pareado com o aplicativo do seu celular do seu iFood ele vai fazer toda a parte de pedido você pode até mandar executar o pagamento porque vai ser feito via celular o pagamento não é feito via carro você não bota informações de pagamento dentro do carro você bota já está no seu celular e você faz o pedido do iFood quando você chega em casa está chegando junto a comida que você pediu o que é muito bacana pedir para você ou para outra pessoa então isso é legal e tem a parte de audiobooks também a galera está entendendo melhor hoje em dia além de ouvir música ouvir audiobook ouvir podcasts tudo isso então você vai ter ali também uma assinatura para você ouvir ter os audiobooks então no seu deslocamento você pode ir ouvindo tendo um audiobook de um romance ou um livro de negócios o livro da sua preferência você vai poder ir ouvindo e já tenho aqui como a gente já viu no pacote de oferta você tem isso de graça se você conseguir para quem for atualizar quem for aproveitar a promoção então eu vou o que mais que temos aqui vamos ver se eu não esqueci nada plano de manutenção nós já falamos vamos deixando perguntas aí pessoal que eu já vou já vou falar com vocês só quero fazer uma revisão para quem chegou depois aí para não perder nada vamos lá bom eu acho que eu fiz toda a revisão a live vai ficar aqui no ar depois para quem quiser aproveitar vamos ver algumas perguntas aqui que o pessoal deixou a live está está correndo aqui vamos lá vamos ver um abraço para o José para o Nicolas para o Eduardo para o Vitor para o Matheus obrigado galera que ficou na live até agora espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado principalmente o preço eu gostei bastante do preço achei o preço bem agressivo e gostei também das ofertas dessa parte da pré-venda do carro e também gostei dessa postura da Volkswagen de não oferecer uma versão PCD pelada e oferecer um desconto da Volkswagen para esse público PCD entregar um a gente sabe que é um público que precisa que gosta de carro que está aí atrás de carros bacanas e não merece um carro todo pelado por isso que vai levar vai levar uma versão Comfortline com desconto da Volkswagen o que mais que é a pré-venda já está acontecendo a pré-venda já está acontecendo e o pessoal está falando aqui que o site deve estar com muita gente lá vamos continuar tentando entrar lá para garantir a sua pré-venda então um abraço para o José Júnior para o Ricardo para o Paulo quem mais que está aqui o Adriano Guilherme Silva Giba obrigado a vocês que estão por aí obrigado a todo mundo que ficou na live até agora bom tem mais uma dúvida que o pessoal o pessoal comentou de Latine & Cap a parte de segurança um dos focos da Volkswagen com níveis e com a maioria dos carros dela é segurança então esse carro tem um monte de segurança ativa essa parte frenagem própria frenagem autônoma ele tem e ele também tem a parte de segurança passiva que é justamente depois que acontece o acidente então são os seis airbags a parte do pós-collision e esse em breve quando o Latine & Cap puder fazer voltar ao trabalho normal do Latine & Cap eu acredito que eles vão realmente realizar o teste do Latine & Cap e a gente espera que seja um resultado positivo porque essa plataforma MQB a estrutura desse carro está em outros carros que tem notas boas então tudo indica que esse carro vai ter uma nota boa não esperaria outra coisa acho que vai ter uma nota boa também então pessoal agradeço todo mundo que ficou na live até agora agradeço vocês muito obrigado mesmo e fique de olho que a gente vai ter mais novidades sobre o Volkswagen aqui no canal me sigam lá no Instagram também para vocês ficarem por dentro todas as informações dessa pré-venda e como que vai estar para vocês ficarem atualizados sobre o novo Volkswagen Nivus beleza pessoal até mais e como que vai estar e como que vai estar